E aí, meu irmão! E aí, velho! E aí, velho! E aí, animal! E aí, animal! Tá tudo! Tá bombando! Olha aí! Olha aí! O seu celular tá aí? Tá! Aquilo ali é o posto oficial! Aí, tamo no cross aí! Tá rolando pra caralho também! Consegui! Consegui sair do morro! Tô na segunda térmica aqui! Olha lá o morro! Tô na rica! Tô na rica! Tô na rica não dá voo, galera! Tô na rica só dá ventão! É uma merda! Muito ruim! Muito turbulento o voo também! Térmicazinha, tesão! Lá atrás! É o rio Paranapanema! Rio Paranapanema junto com o Paraná! Falou aí! Tipos! Tomei! Tipos! É o pra Salvador! Tipos! Tipos que façam! Tipos! Tipos,dete a pedaço! Tipos,dete... tipo você privileges? unexpectedly! Olha só o paciente, sacra o pessoal! Olha a iguana aí, olha a iguana! E essa é uma das melhores horas, é a hora que o resgate chega aí, olha! Essa é uma das horas mais... Compa de pesão, 150km! 100km para o resgate! Vou dar um 저che... 1,0,2,0. 1,0 ,1,0,1,0,1,0,1. 1,0,1,0,0,1,0,0,1. Tchau. Tchau. Estamos no Leviton em Tearrica. Hoje sim deu vento forte. Eu estou forte o dia inteiro. Até agora no final da tarde deu uma baixada. A gente está fazendo um voinho aí. O Arabe e o Gorda está ali. O Pomerang. Tchau, tchau. Dá um tchauzinho aí Guilherme, dá um tchauzinho a foto! Pará que Guarna! 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 Pará que Guarna!